Irmãos e irmãs, ouvimos um pequenino trecho do Evangelho de São Lucas, mas com muita significação, com muito conteúdo, com muita mensagem para todos nós, o Ministério Público Jesus em seu pleno Ministério Público, em plena atividade, vamos lembrar que Jesus durante 30 anos, ele não se manifestou muito, ele foi de criança apresentado no templo, aos 12 anos sabemos que ele estava lá no templo e disse aquela frase importante, eu devo me ocupar das coisas do meu pai, quando Nosso Senhor e São José o encontraram perdido lá no templo, mas ele não estava perdido, Nosso Senhor e São José e os parentes todos que não sabiam onde é que ele tinha ficado, devo me preocupar com as coisas de meu pai. E depois uma vez ele disse também, lá no Evangelho de São João, o zelo pela casa do meu pai me devora. E hoje ele vai dizer que minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família, são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Esse é o ensinamento de Jesus, mas o Evangelho, curto que seja, mas nos dá o contexto. Jesus que ficou durante 30 anos numa vida mais oculta, lá em Nazaré, com Maria, com José, na oficina como carpinteiro, mas aos 30 anos ele é batizado por São João Batista, começa a vida pública e intensa como a gente estava vendo. Então ele anda de lugar em lugar e grandes multidões seguem a Jesus, ele explica a mensagem do reino de Deus que ele veio trazer para a humanidade, ele revela o pai, ele realiza milagres e repito, multidões o seguiu, ele anda de lugar em lugar, mas de vez em quando volta, já tinha escolhido também os doze apóstolos, volta para casa, onde era a casa de Jesus? A casa de Jesus era em Cafarnaum, então vamos pensar lá na Galiléia, em Nazaré, a família, São José já tinha falecido, Nossa Senhora lá em Nazaré, com tantos conhecidos, parentes, primos de Jesus, e Jesus lá em Cafarnaum, com os apóstolos e muita gente seguindo, mas é claro, a mãe tem saudade do filho, Nossa Senhora muitas vezes acompanha Jesus na sua vida pública, mas certamente em todos os lugares ela nem dava conta, porque Jesus tinha uma vida ministerial, uma vida pública muito intensa, e aí que acontece que eles estão, Jesus está lá, a porta da sua casa em Cafarnaum, com os discípulos, uma multidão que o seguia, e Nossa Senhora aparece, certamente com um grupo lá de Nazaré, São Lucas fala, Maria e seus irmãos, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, Marcos fala, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus, Marcos inclusive nesta passagem um pouquinho mais comprida, fala que eles não tinham tempo, Jesus e os discípulos nem de se alimentar, e mais, São Marcos ainda fala uma outra coisa, que Nossa Senhora e este povo de Nazaré foi atrás de Jesus, porque dizia, ele enlouqueceu, ele enlouqueceu, quando a gente pega firme uma coisa, o menino que está, o universitário que está se preparando para o vestibular, às vezes pega firme, a mãe fala, cuidado, parece que você enlouqueceu, não sai mais deste estudo, e você não sai mais deste trabalho, e você não sai mais desta preocupação, então chegaram até a pensar, ele enlouqueceu, não tem mais tempo nem de se alimentar, e tanta gente em volta dele, bem, este é o contexto que prepara aquele diálogo, chegam a Jesus, sua mãe, seus irmãos estão aí, querem te ver, querem te ver, a mãe quer ver o filho, querem te ver, e aí então Jesus dá esta lição, como uma vez já tinha dado aquela lição, eu devo me ocupar das coisas do meu pai, o zelo pela casa do meu pai, me devora, e agora, a minha mãe e meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e a põem em prática, portanto Jesus está ampliando a sua família, e claro, qual é a família ampliada de Jesus, ou qual é a família de Jesus, dos seguidores, dos discípulos, das discípulas, dos apóstolos, quem é, quem constitui esta família? A igreja, então Jesus que estava ensinando sobre o reino de Deus, revelando o pai, realizando milagres, escolhendo os doze apóstolos, ele está assim projetando para o futuro, a igreja que iria nascer, quando? No dia de Pentecostes, ele ainda tinha que terminar os três anos da vida pública, anunciou, filho do homem vai ser condenado, vai ser rejeitado, vai ser entregue, vai ser preso, vai morrer, vai ser morto, e vai ressuscitar, fato Jesus, com sua morte, ressurreição, ascensão, e o envio no Pentecostes do Espírito Santo, faz nascer a igreja, mas no seu ministério, ele já vai projetando, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e colocam em prática, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é ouvir e praticar, muita coisa ouvimos, aprendemos, não damos conta de praticar, mas vamos sempre recomeçando, sempre recomeçando, os apóstolos também eram assim, os apóstolos também não eram tão firmes na fé, não entendiam tudo, mas Jesus sempre apostando nos apóstolos, sempre apostando nos seus discípulos e discípulos, que somos todos nós, e que somos membros da sua igreja, a igreja que é una, santa, católica e apostólica, una, porque é a igreja de Jesus Cristo, é uma só, a igreja de Jesus Cristo, Jesus Cristo é um só, não está dividido, como disse São Paulo, santa, porque Jesus é santo, porque a mãe de Jesus, que ele entregou para a igreja, é santa, aliás, quando Jesus diz, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que praticam a palavra de Deus, ela é a primeira, ela é a primeira, como é que ela disse lá para o anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a primeira ouvinte da palavra de Deus, a primeira discípula, nós até cantamos que é o primeiro sacrário, porque sacrário é a casinha que guarda Jesus, e ela trouxe Jesus no seu ventre, portanto, também se diz que ela é o primeiro sacrário, então Maria é a primeira, grande modelo do discípulo, da discípula, daqueles que ouvem a palavra de Deus, e põe em prática, isso são Lucas que diz, São Mateus e São Marcos, dizem, aqueles que fazem, minha mãe, meus irmãos, Marcos acrescenta irmãs, ou seja, todos discípulos e discípulos, são aqueles que praticam a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade, como nós rezamos no Pai Nosso, pois bem, então hoje nós, mais uma vez, aprendemos que nós somos a família de Jesus, e eu fico pensando, neste momento, gente no Brasil todo rezando conosco, e pensarmos assim, formamos esta grande família, e não só aqui no Brasil, mas dos apóstolos, Jesus escolheu entre os doze, escolheu um, para ser representante dele, universalmente, o Papa, Papa Francisco, e por isso, fazemos parte da igreja, desde o momento do batismo, e a importância, então, de ingressarmos os novos filhos de Deus pelo batismo, as crianças serem batizadas, introduzidas na vida da igreja, a importância da palavra de Deus como fundamento da nossa fé, a verdadeira sabedoria, a primeira leitura falou da sabedoria, falou da justiça, falou do direito, falou da preferência de Deus e Jesus Cristo também, e a igreja também, a preferência de Deus pelos pobres, então, né, sabedoria, justiça, direito, a opção pelos pobres, tudo isso como constitutivo da igreja e fundamentado na palavra, então, a importância, primeiro de batizarmos as crianças, introduzir, introduzindo-as na vida da igreja, depois, instruir as crianças também, pela palavra e pela doutrina na catequese, e nós todos, sermos assíduos a palavra, quando a gente vem na missa, graças a Deus, escuta sempre a palavra de Deus, mas também em casa, ter a Bíblia, ler as passagens, hoje temos aqueles livrinhos, chamados liturgia diária, em que tem as leituras de cada dia, que a gente pode ir acompanhando e meditando também, nunca deixar de meditar, de conhecer sempre mais a palavra de Deus, reunir em casa a família, reunir várias famílias, vizinhança, e refletir, meditar a palavra de Deus, claro, e depois praticar a caridade e celebrar os mistérios, celebrar o culto, sobretudo celebrar a Eucaristia, então Jesus, lá no seu ministério, diante da multidão, já projetando aquilo que era o seu sonho, de que a sua missão se prolongasse na igreja, de fato, tudo aquilo que Jesus fazia, de ensinar, de acolher, de visitar, tudo isso, a igreja vem fazendo, em toda a sua história, veja o Papa Francisco, esses dias, estava visitando lá, países que nem são tão católicos, lá no Oriente, Indonésia e outros países, ou seja, a palavra é a missão de Cristo, o ministério de Cristo, que continua, pela graça do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora, através da missão da igreja, somos a família do Senhor, somos a igreja do Senhor, somos discípulos e missionários do Senhor, amém.